Mano, não tem mais. Ele ajuda muita gente. É, né? Ele ajuda muita gente. Ah, esse negócio de querer ser pastor, né? Aí ele tem que ajudar a galera. Ele já tá pastor já? Ele se acha pastor. Aí ele se nomeou pastor e foi? Ele se nomeou pastor. Não, ele acha que é pastor um pouco. Ele age como pastor. O que ele faz de pastor? Ah, tipo... Ah, tudo pra ele é bíblia, tá ligado? Ah, sim? Ele é chatão, pô. É mesmo? Às vezes ele fala, ah, mas isso não tá certo. Porque na bíblia diz... Sempre, toda discussão, ele vai meter bíblia no meio. Caramba. É sério, ele é chatão com isso. Mas nem parece. É, mas... É que eu lembro que seu pai só bebendo, cara. É, agora mudou. Ah, ele não bebe mais? Não, ele bebe vinho. Porque foi Deus que criou. Foi o primeiro milagre de Jesus. Aí ele só bebe vinho. Caramba. Sacanagem, não é por causa disso, não. Não é por causa disso, não. Mas aí ele ia falar do Arnaldo já. O Arnaldo veio aqui. Aí ele falou que... O apóstolo, pra quem não sabe, Apóstolo, Arnaldo, curtam lá, sigam ele. Ele falou que na igreja dele pode tomar cerveja. E ele tem uma... Ele tem uma explicação bíblica pra isso, que é porque a cerveja é prima do vinho. É. Então se a cerveja é prima do vinho, então cerveja pode, porque engloba ali a família toda. Aí eu perguntei, então quando é prima pode? Quando é prima pode, irmã não. Então ficou esse conhecimento do apóstolo. É mesmo. É, mas a igreja... Tem igreja que não pode beber nada, né? Tem. É uma doideira. Ah, o do Zamparo, o Paulo Zamparo, falou que na igreja dele não pode. É. Tanto que na festa junina, você já viu como que é? Não. Festa junina da igreja, de algumas igrejas evangélicas, você vai aí ter a bebida, só que é o crentão. Que isso é... Ô, crente não bebe, mas come. Caraca, como o crente come? Eles compensam, cara. Mano, o crente come muito. Caraca, mano, o crente come muito, mano. Mano, eu cresci na igreja, né? Porque Amanda é evangélica. Você é crente, Amanda? Eu cresci na igreja, eu cresci na igreja. Dá pra ver, cresceu bastante, né? Eu cresci bastante na igreja. E agora eu tô casado, né? E minha mina é macumbeira. Olha essa treta. É, mesmo? Minha família toda é evangélica e minha mina é macumbeira. Nossa, ele seu pai junto deve ser legalzão, né? Pô, aí... Não, minha avó é muito noia. Minha avó é mais crente que meu pai. Caraca. Porque meu pai é meio... Ele tenta ser o vovô moderno, tá ligado? Então ele é crente, mas não crente radical pra caraca. Seu pai é o crente de esquerda. É, exatamente. Boa definição. É, boa definição. Aí... Agora eu tô indo na macumba direto, mano. Macumba que você falou aqui, sou uma menina do candomblé. Não, umbanda. Na umbanda. Umbanda. Tá, aí você tá indo na umbanda. Tô indo na umbanda direto. E aí? Direto. Mano, porque eu sempre cresci na igreja com muito preconceito com a macumba. Eu vou falar macumba, porque eu gosto desse termo. Eu trouxe um pai de santo aqui, ele falou, não, pode chamar de macumbeiro e tal, não tem problema. Ele não liga, né? Alguns eu sei que ligam e beleza, mas assim, é um meio que um consenso entre alguns deles que tá de boa, se faz entender. Eu acho de boa. Agora eu sou macumbeiro, então eu posso... Sacanagem. Aí eu cresci na igreja. A igreja demonizou muito a macumba na minha mente, na minha infância. Eu cresci... Mano, minha mãe era tipo... Hoje ela não é mais assim não, mas ela era crente de tipo... Ah, macumba é coisa do demônio, macumba é coisa do diabo. E porque a mente dela era fechada, tá ligado? Não expandiu, depois expandiu, ela aprendeu que não é isso, tá ligado? É... Eu cresci com isso na cabeça. Aí eu cheguei na macumba ouvindo isso tudo na infância. Falei, mano, se tudo que eu ouvi for verdade. Aí eu cheguei na porta do centro, falei, mano, vou puxar um louvor pra Deus ir comigo, tá ligado? Na porta do centro? Eu falei, é, puxei um louvor pra... E se tudo for verdade que eu ouvi, falei, mano, puxei um louvor de mão dada aqui com minha mina. Falei, mano, Deus vai comigo. Aí eu puxei, mas todo dia o pecado vem, me chama. Aí minha mina foi me apresentando a galera. Aí eu falei, cara, eu quero te apresentar uma pessoa. Esse daqui é o seu Lúcifer. Aí eu gritei, mas eu escolho o Deus. Eu escolho... Mano, o seu... O maluco se chamava Lúcifer, mano. O maluco se chamava Lúcifer, Sherman. Lúcifer. Falei, amor, não quero conhecer Lúcifer não, amor, com todo respeito. Ela falou, cara, deixa de ser idiota. Você acha que só porque o nome dele é Lúcifer, ele é o Coisa Ruim? Você acha que todo Tiaguinho canta pagode? Existe mais de um Lúcifer? Ele não é o Lúcifer Coisa Ruim. Ele é outro Lúcifer. Mano, aí eu comecei a conversar com ele, mano, e o maluco, o maior gente boa. Comecei a trocar ideia com ele, a gente começou a trocar ideia, e ele começou a falar uma coisa muito bonita. Você falou, Cauê, esqueça a religião. Religião é uma coisa do homem. Liga para a vida, mano. O que você faz de bem, mano? Você tem que fazer o bem para a pessoa, você tem que amar o próximo. Aí eu falei, caralho, isso fala na igreja, né? Só que lá eu preciso pagar, e aqui eu posso beber cachaça. Gostei da macumba. Virei macumbeiro agora, chefe. Obrigado.